Praia do Santinho, entenda por que você não pode deixar de conhecê-la. Eu me chamo Cláudio, guia de turismo aqui em Santa Catarina e hoje nós vamos conhecer a Praia do Santinho, localizada no norte da ilha de Santa Catarina, a cerca de 40 quilômetros do centro, é uma das praias que ficou bastante conhecida, exatamente porque é aqui que está o Hotel Costão do Santinho. Muitas pessoas, muitos turistas pensam que o nome da praia é Praia Costão do Santinho, o nome da praia é Praia do Santinho. Inclusive, até a década de 70, esta praia se chamava Praia das Aranhas. Se vocês falarem com qualquer pescador, com qualquer local aqui desta praia, eles até hoje consideram essa praia como sendo a Praia das Aranhas. E hoje também, neste vídeo, nós iremos conhecer a trilha para o Morro das Aranhas. Praia do Santinho mudou o nome a partir da década de 70, exatamente porque aqui, além de ser uma praia muito bonita, uma praia onde se pratica surf, é uma praia que também tem sua história. E o motivo de se chamar Praia do Santinho é exatamente este, uma pedra que nós tínhamos aqui, que a imagem, o desenho dessa escritura, era como se fosse um santinho, da maneira como a gente vê. Por isso que ficou o nome de Praia do Santinho, que nós vamos conhecer agora. Vem comigo, que eu te guio! Uma das praias de Floripa que possui mais faixa de areia, com uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros, água mais fria, prática de surf, uma linda praia. Nós estamos no canto direito, exatamente onde está o hotel Costão do Santinho. A Praia do Santinho, no seu lado esquerdo, ela faz divisa com a Praia dos Ingleses. Inclusive, você pode fazer da Praia dos Ingleses, canto direito de ingleses, uma pequena caminhada pelas dunas. mais 20 minutos, você chega até a Praia do Santinho. No canto esquerdo, também temos a trilha do Santinho, que você vai ter linda vista, tanto de Ingleses, como aqui do Santinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estamos no canto direito do Santinho, no Morro das Aranhas, e vamos dar início à trilha que nos leva ao topo do Morro das Aranhas. Uma trilha de aproximadamente 35, 40 minutos de subida. Estamos aqui no Verde da Mata Atlântica, e o que eu sempre faço e digo pra todos que vão fazer trilha, traga uma sacolinha pra recolher lixo, porque sempre tem aquele que esquece de levar o lixo e deixa no trajeto. E aqui estamos, no topo do Morro das Aranhas, gostaram do Visu? Não tem Visu! Realmente o tempo não favoreceu, temos uma serração aqui que está fechando tudo, mas é aqui de cima que nós temos a linda vista da região leste da ilha, Praia do Moçambique, Barra da Lagoa, o Parque Florestal do Rio Vermelho, as dunas, né? Mas, infelizmente, não conseguimos pegar aquele dia de sol. Vamos fazer agora a descida. Pode ser que lá embaixo está limpo, né? Finalizamos a nossa trilha. Como vocês puderam perceber, não tivemos aquele visual que nós esperávamos, mas sempre quando você vai fazer uma trilha, este é o risco. O tempo muda a cada instante. Mas só o fato de estar entre a natureza já vale a pena, né? Finalizamos o vídeo. Espero que tenham gostado dessa outra dica que nós demos pra vocês. Se curtiu, já aproveita, se inscreve no canal, deixe o seu like que é pra fortalecer o nosso trabalho e até o próximo vídeo. Valeu!